A gente termina falando de operações policiais, informando que a Polícia Militar Rodoviária divulgou nessa segunda-feira o balanço da operação realizada no último feriado prolongado. E a Alessandra Garcia chega com informações desse boletim que traz um resumo, né Alessandra? Exatamente, Nico. Esse balanção aí foi divulgado hoje, segunda-feira, o primeiro dia útil depois desse feriadão prolongado que começou para muita gente ainda na quarta-feira e a operação foi lançada na quarta-feira pela manhã. Essa operação aí que foi em todo o estado de Minas Gerais e de acordo com a polícia, desde o lançamento foram 3.138 fiscalizações policiais em rodovias, 40 operações da lei seca, 11 armas de fogo apreendidas, 10 prisões por tráfico de drogas, 17 foragidos recapturados, 485 infrações por embriaguez, 171 prisões por embriaguez, 40 veículos roubados recuperados, 1.078 veículos removidos, 96 pessoas presas por crimes de trânsito, 494 prisões e apreensões. Também tiveram 110 acidentes de trânsito com vítimas em rodovias e a novidade, né, novidade positiva com relação a esse dado, que desses 110 acidentes de trânsito com vítimas em rodovia, houve uma redução de 31% em relação aos dois últimos feriados prolongados deste ano, no caso o de 7 de setembro, né, o feriado da independência e também o do dia 8 de junho. E também houve redução no dado divulgado sobre a quantidade de vítimas fatais em rodovias, houve uma redução de 58% também em comparação ao mesmo período do ano passado, Nico. Então, apesar dessa grande quantidade, né, desses números, houve redução, a gente comemora essa redução, principalmente na quantidade de vítimas fatais, né, 58% a menos, que bom, e que esse número aí acabe reduzindo bem mais. Que bom que houve redução, não porque houve vítimas, né, que a gente nunca celebra dados, né, de morte de alguém, mas que esse número possa cair cada vez mais, que as pessoas consigam se conscientizar, ficar mais atentas ao trânsito, pra que a gente tenha aí feriados um dia, pra falar que não houve nenhuma vítima fatal, não houve nenhum acidente. Será que a gente ainda chega nesse nível, Nico? Depende de nós, como dizia a música, né, depende de nós, é, depende de nós, dos usuários da via, né, é, mas a gente não contribui, a gente não contribui, entra pra rodovia de qualquer maneira, não faz um bom planejamento da viagem, não faz a revisão no veículo, ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer a revisão, não, seu apresentador aborrecido, então você não pode ter o veículo, ah, mas eu não, eu, tá em cima da hora, não deu pra dormir, então você não pode viajar, camarada, uai, você tem, você tá colocando a sua vida, da sua família e dos demais em risco, simples assim, ah, ainda é eu que vou ficar como ruim, no final das contas, sabia? O que a gente fica falando aqui, parece que a gente é o supra-sumo, né, não é nada disso, a gente é ser humano também. Obrigado, Alessandra, por sua informação.